Música A proposta teve origem na Procuradoria Nacional de Defesa das Prerrogativas da OAB que propôs o ajuizamento de ação civil pública para reparar a violação de prerrogativas profissionais dos advogados Com o qual proponho o ajuizamento de ação civil pública em resposta a reclamações que chegam a Procuradoria de Advogados de todo o país no que tanja os valores fixados a títulos de honorários quando indicado para patrocinar causa de juridicamente necessitado no caso de impossibilidade da defensoria pública no local da prestação do serviço A ação pediu a aplicação do artigo 22, parágrafo 1º do Estatuto da Advocacia e da OAB pelos tribunais regionais federais ao advogado dativo Após o pronunciamento de algumas seccionais, como registrado no expediente conclui-se que os honorários advocatícios ao profissional nas condições em comento são fixados nos termos do Estatuto da Advocacia e da OAB que dispõe em seu artigo 2º, parágrafo 1º Artigo 22 A prestação de serviço profissional assegura aos inscritos na OAB o direito aos honorários convencionados, aos fixados por arbitramento judicial e aos de sucumbência Parágrafo 1º O advogado, quando indicado para patrocinar causa de juridicamente necessitado no caso de impossibilidade de atuação da defensoria pública no local da prestação de serviço tem direito aos honorários fixados pelo juiz segundo tabela organizada pelo Conselho Seccional da OAB e pagos pelo Estado Prossegue o proponente registrando que a Lei nº 9.906, de 1994 prevê que os honorários aos advogados dativos devem ser estipulados nos termos da tabela organizada pelo Conselho Seccional da OAB e pagos pelo Estado O voto do relator pelo acolhimento da proposta foi seguido de forma unânime pelos conselheiros federais da OAB Agora, a ação será proposta no âmbito do Tribunal Regional Federal da Primeira Região com assinaturas de todas as seccionais da ordem envolvidas nessa esfera Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto